Ok, movimentos com exércitos, como eu tinha dito. Vamos largar o cerco a Magdeburg. Já vamos ver qual é o balanceamento de forças. Aqui nós continuamos a seguir para Carnarvon. Quem eu enfrento? Meu Senhor! Devemos lhe espalhar algum deles? Com certeza de uma pequena glória. Senhor, vamos enviá-los para as guerras. Executamos, porque nós temos uma política diferente para com os ingleses. E avançamos para Carnarvon um bocadinho mais. Eu nunca tomaria ordens de você. Continua a seguir para destruir o exército do príncipe Geoffrey e do rei Samuel. Por que é que os ingleses puseram os seus dois membros de família numa situação tão vulnerável? Vocês sabem o que aconteceu de destruí-los? De destruir estes dois? A gente ganha a campanha antes de ir conquistar York. Era uma forma interessante de acabar com uma facção. Ainda por mais uma facção tão grande como a Inglaterra. Cair só porque perdia os seus membros de família. Interessante. E até era uma forma nova de mostrar alguma coisa aqui na campanha. Interessante. Outros interessante, ok. Eu disse que precisava de um diplomata aqui e vou precisar por isso. Vou recortá-lo já. E os nossos barcos continuam para o Egito. Cheios de alegria. Vamos ter provavelmente uma frota egípcia pelo caminho. E a gente sabe que as frotas são poderosas porque já destruíam vários dos nossos barcos. Incluindo um que foi para as cruzadas logo no início do jogo. Ainda não vou resolver. Mas nós temos uma frota suficientemente boa acho eu para destruir essa possível frota inimiga. E acho que não há mais nada para fazer neste turno. Seus ordens, no próximo, provavelmente, vamos ter esta batalha aqui. Foi essa a sua melhor peça? Sim, foi essa a minha melhor peça. Sim, sim, é. Vamos conquistar Canarvan. E acho que Magdaburg vai ter que esperar um bocadinho. Porque eu não quero perder muitos homens aqui. Deixem-me só ver o balanceamento de forças. 3 para 1, pois. Acho que pode esperar mais uns turnos para perder tropas. Vamos fomeá-las mais um bocadinho. E estes arqueiros nórdicos são bons demais para tê-los nas muralhas a disparar sobre mim. Pois, por isso, podemos esperar. Seus ordens, número 1. Estamos a acercar cada vez mais do turno 100. Finalmente estamos lá a chegar. Finalmente, meus amigos. E aquele exército milanês espero bem que pensem em andar para trás. Se bem que eles devem estar a sentir-se absolutamente cercados neste momento. E têm razão para o ser. Geralmente puseram o Sacro Império Romano sobre o domínio deles. Para terem a certeza que se protegiam de Portugal. Terem ali uma fronteirinha. É em Dijão. Mas nós vamos tomá-la. Provavelmente só em 2013, meus amigos. Só para o ano. Que é já para a semana. Os dinamarqueses eliminarem os herés das suas terras. Os dinamarqueses eliminarem os herés das suas terras. O que eu vou fazer com o exército do Martim Lagarto. Mal ele destrua o resto da Dinamarca Continental. Vai ser mantê-lo nas fronteiras com Milão. Porque eu tenho muito medo que Milão me ataque. E se ele me atacar, nós temos logo dois exércitos da elite para responder. Ou seja, o Rei Lourenço e o Martim. E Milão, vamos ser sinceros. É forte, mas tem poucas terras. Em comparação com a Dinamarca tem menos. Eu acho que eles têm para aí quatro ou cinco terras. Não ajudam muito mais do que isso. E nós engoliríamos muito rapidamente essas terras. Caso a gente largasse guerra neles. Por isso. E eles que nem se atrevem a nos atacar. Porque se eles não nos atacarem, nós não os atacaremos também em princípio. Visto que o nosso... Visto que o nosso Rei Lourenço é justo. E porque é que os melhores candidatos de adoção vão sempre parar lá abaixo ao Menendos de Bonaval. Não sei. Enfim. O Teodoso da Ponte. Nosso diplomata importante aqui no centro da Europa morreu. E vocês já sabem como é. Sempre que morre uma personagem importante na nossa campanha a gente dá um minuto de silêncio. E eu vou dar, enquanto que trato das notícias e das construções. Deixemos só vos dizer primeiro que nasceu Castelhana Lagarto. Que é... É quem? É quem? A nova filha do Martim. Aos 50 anos. Ainda lhe dá. Ok, meus amigos. Um minuto de silêncio para o Teodosio da Ponte. Então, olha... O Justino Tese deinido. Como ouvimos o Teodosio da Ponte. Afinal, 277 anos. O Teodosio da Ponte. Os 4 Nothinges nós d Around 45 anos. É quem se. Se Pedralou. Os 3 é crownsniais da Ponte plagas. Um minuto de silêncio da Ponte. Se my instructions para o Teodosio da Ponte. Um minuto de silêncio da Ponte. Um minuto de silêncio as crianças. Amible de Seas, Amém.